Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs, unimos a Nossa Senhora, com ela e por ela a Deus rezamos o terço. Saúde todos os que se encontram comigo aqui na capelinha, que aqui hoje peregrinaram, que vieram apresentar à Nossa Mãe os seus pedidos, as suas graças. Bem como todos nos acompanham pelos meios de comunicação social. É belo como este santuário e esta oração do terço, orientando-se a Deus. Desde aqueles que estão em casa, às vezes mais doentes, em lares, em enfermarias, na estrada também. Todos nós aqui, por este terço, nos unimos a Nossa Senhora e ao Céu. Meditamos hoje os mistérios gozosos do Rosário. Cuida a meditarmos os mistérios gozosos deste dia à luz da Páscoa. Venhamos presente às reações pessoais de cada um, os nossos irmãos também ao sofrimento. Primeiro mistério, a anunciação do anjo da Nossa Senhora. Ao sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, uma vira expulsada com um homem chamado José. E o nome da Virgem era Maria. Ao entrar em casa dela, o anjo disse-lhe, há-des concebendo o teu seio e dá-lhes um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Será grande e vais chamar-se filho do Altíssimo. Me disse ao anjo, como será isso? Eu não conheço o homem. O anjo respondeu-lhe, o Espírito Santo virá sobre ti a força do Altíssimo e estenderá sobre ti a sua sombra. A Páscoa faz nós também filhos de Deus. Somos chamados como Maria a acolher o Espírito Santo, a realizar a missão que Deus tem para nós. Não tenhamos medo, Senhor, da sua palavra e do seu chamamento, mas acolhamos-nos na luz da Páscoa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e alivrai-nos do fogo do inferno. Feliz és tu porque acreditaste Que havia de cumprir-se O que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Feliz és tu porque acreditaste Que havia de cumprir-se O que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste Segundo o mistério A visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel Por aqueles dias, Maria pôs-se a caminha e dirigiu-se à pressa para a montanha A uma cidade da Judeia Entrou em casa de Carês e saudou Isabel Quando Isabel ouviu a salvação de Maria O menino saltou-lhe de alegria no seio Isabel ficou cheia do Espírito Santo Se percorremos as páginas do livro dos Atos Apóstolos Encontramos após o Pentecostes Após as perseguições, inclusive Esta mesma pressa nos discípulos de Jesus Pedro, João, Estevão, Filipe, Bernabé, Paulo, entre outros A pressa de levar Jesus a todos Que este mesmo movimento Esta mesma pressa Continua a germinar e a crescer na vida da Igreja de hoje Sobretudo entre os mais jovens Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso O Pai Nosso Cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Jogai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, corremos a vós. Vai as almas todas para o céu, orçamento das mais precisarem. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o Seu nome. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. Terceiro mistério, o nascimento de Jesus no presépio de Belém. Brotará um rebento do tronco de José, e um rebento brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Juntando aqui, juntando a piedade, temos aqui os sete dons do Espírito Santo, que nos são transmitidos no Crisma, e que sabemos que pertenciam ao Senhor Jesus. Dons do Senhor para a nossa vida, para o fortalecimento do nosso caráter e auxílio para a nossa missão, mas também sinais em nós do nosso acolhimento e identificação com Jesus. Rezemos neste mistério, porque todos serão crismados nesta Páscoa. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno A sua misericórdia se estenda de geração em geração Sobre aqueles que o temam Feliz és tu Porque acreditaste Que havia de cumprir-se O que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu Porque acreditaste Quarto mistério A apresentação do menino Jesus no templo e a purificação de Nossa Senhora Quando se cumpriu o tempo da sua purificação Senhoras de Moisés Vão a Jerusalém para apresentarem ao Senhor Ora, vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão Era justo e piadoso e esperava a consociação de Israel O Espírito Santo estava nele Impelido pelo Espírito, veio ao templo Quando os pais trouxeram o menino Jesus Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe Este menino está aqui para a queda e ressurgimento de muitos em Israel E para ser sinal de contradição Uma espada traspassará a tua alma A ressurreição de Cristo O dom do Espírito Santo aos seus discípulos e à Igreja Não retiram a espada que sempre virá sobre os cristãos Como veio sobre o seu mestre e sobre a sua mãe Não tememos essa espada e as dores nos possam provocar Acolhemos-la unidos a Jesus No livro dos Atos Apóstolos É da perseguição que nasce a saída da Igreja de Jerusalém Que nasce a primeira evangelização Rezemos também neste mistério pela Igreja perseguida Ainda hoje no nosso mundo Pai Nosso O Pai Nosso cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Julgai por nós pecadores Agora na hora da nossa morte Amém 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 Manifestou o poder do seu braço E dispersou os soberbos Feliz és tu porque acreditaste Que havia de cumprir-se O que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste Em de Mistério, o encontro do menino Jesus no templo entre os doutores Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa Quando ele chegou aos 12 anos, subiram até lá, são os costumes da festa Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém Sem que os pais o soubessem Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem E começaram a procurar outros parentes e conhecidos Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura Três dias depois de encontraram o templo Ao vê-lo ficaram assombrados e sua mãe disse-lhes Filho, por que fizeste isto? Olhou teu pai e andámos aflitos à tua procura Ele respondeu-lhes Por que procuráveis? Não sabias que eu devia estar em casa de meu pai? A casa do pai, a casa de Deus É hoje, depois da Páscoa de Jesus O coração de cada pessoa Pelo seu batismo é o templo de Deus Não deixemos procurar Jesus precisamente aí No nosso coração Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso dentro de Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso dentro de Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso dentro de Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto vosso dentro de Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. 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 do Santo Padre Pabro Francisco, pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve, rainha, mãe misericórdia, vida do sur e esperança, nossa salve. A vós, bardamos desagradados os filhos de Eva. A vós, piramos, Mendes, chorando neste val de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste Deus mostrai Jesus. Bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó pedosa, ó doce, em Virgem Maria. Pogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs, deseja todos a contribuição da boa prenação e também do bom greço a vossas casas. Vem com a paz do Senhor para todos aqueles que nos acompanham. O Senhor esteja convosco. Bençoe-os, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele em paz e o Senhor vos acompanha. A graça de Deus. Todo o mundo a louve para se salvar Desde o vale ao monte, Desde o monte ao mar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Faça agora abenço aos objetivos religiosos. Bendito já é o Senhor, fonte a origem de todas as bênçãos, que sempre me veis à peidade sincera dos vossos fiéis. Conheça-me a bem-aventurada a Virgem Maria e dos santos Francisco e Sinta Marta. Assistiramente os vossos servos e fazer que levante consigo as símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, sejam transformada em mais do vosso Filho. Eu vivo e reino pelos séculos dos séculos. Agradeço-me a todos. Obrigado.